Oi, oi, pequenos cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é a Diego Arrini e no vídeo de hoje vamos aprender muita coisa legal. Por exemplo, vamos aprender como fazer um microscópio como esse, a como tirar um raio-x da sua própria mão e uma atividade bem legal como essa aqui. Vocês estão preparados? Continuando com a nossa história, Charles tinha muito tempo para aprender a pensar como cientista. A viagem do Beagle deveria durar dois anos e em vez disso levou cinco. Durante esse período Charles ficou no mar apenas um ano e oito meses. O resto do tempo passou explorando a natureza. Durante as explorações, Charles fazia anotações em um caderninho, ou seja, no nosso diário. E também trabalhava nas suas coleções de plantas e animais e examinava pequenas criaturas com um microscópio. Então, você quer aprender como fazer esse microscópio? Se liga só! Para você fazer um microscópio, você vai precisar de uma garrafa de amaciante ou qualquer outra garrafa que você tiver parecida. Fazer uma marca, como se fosse um quadrado no meio da garrafa. Então, você pode pedir para um adulto fazer esse recorte. Depois que você recortar, você pode usar um rolo de papel toalha ou de papel filme ou de papel alumínio. Eu usei um rolo de papel alumínio e ele encaixou certinho na garrafa que eu usei. Como base, você pode usar o resto da própria garrafa que você cortou. Você também pode fazer um recorte para que essa parte consiga encaixar. E aí Música Um dia, Charles estava explorando uma pequena parte da Argentina em um barco. Charles viu algo que parecia ser uma pilha de ossos, quase escondidos por argila e terra. Então, ele se perguntou, seriam fósseis? Mas o que são fósseis? Os fósseis são partes ou impressões conservadas de animais ou plantas que morreram há muito tempo. Em geral, preservam-se na crosta da terra. Mas o que é crosta? A crosta é a parte mais externa da terra. Ou seja, vamos imaginar que as camadas do nosso terrário sejam as camadas da terra. A crosta seria essa camada roxa, porque a primeira é a que fica do lado de fora, ou seja, a mais externa. Porque abaixo tem outras camadas e a roxa seria a crosta. Continuando sobre fósseis. As partes moles dos animais mortos apodrecem e desaparecem rapidamente. Por isso, normalmente os fósseis são restos das partes duras, como dentes ou ossos. Um fóssil também pode ser formado pela impressão de uma planta ou das escamas de peixes em material macio que depois endurece. A ciência dos fósseis é chamada de paleontologia. 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 E aí, decorou, né? Então. Ao estudá-los, os cientistas podem investigar as formas mais antigas de vida animal ou vegetal. Embora as pessoas já encontrassem fósseis havia muito tempo, na época de Charles, os cientistas não sabiam muita coisa sobre isso. Em 1842, um cientista britânico chamado Richard Owen inventou o termo dinossauro para descrever alguns ossos fossilizados bem comuns. Dinossauro quer dizer lagarto terrível. Eu não sabia disso. Você sabia disso? Só depois que Charles publicou a sua teoria da evolução, em 2059, foi que os cientistas começaram a montar o quebra-cabeça dos fósseis. Para essa próxima atividade, você vai precisar de uma folha, hidrocol, tesoura, canudos, fita dupla face ou cola e uma linha. Música Música Tchau, tchau. Depois você vai precisar passar a linha por dentro do canudo. Eu fiz desse jeito pra facilitar. No final, na ponta do dedo, você vai precisar dar um nó com a linha. Por último, depois que você fizer em todos os dedos, você dá um nó. Pra essa próxima atividade, você vai precisar de uma folha preta, outra cor escura, farinha de trigo ou maisena, contonete, cola e tesouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me diverti bastante fazendo o vídeo de hoje. Essas foram as atividades sugeridas do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.